Olá, boa tarde a todos e a todas. Portanto, eu vou aqui apresentar uma coisa que é que António Cobas passou-me distraído, não conheço as pessoas, peço desculpa, mas conheci-o de algum lado, mas não nos encontramos já, desde há longos anos, em muitas coisas, mas eu sou tão distrito, qualquer encontro, não sei quem é este, não é? Mas pronto, é assim, eu colaboro também com a ANIMAC, a Associação Portuguesa de Desenvolvimento Local, que há uma associação que congrega outras associações de trabalho de desenvolvimento e pessoas a nível individual. A associação tem um projeto que se chama ASAS, Aldeias Sustentáveis e ativas, e neste projeto eu colaborei numa parte, eu e um outro colega, que se chama Tiago Gilou, portanto, colaborei, colaboramos, aliás os dois, na visita a 12 aldeias em Portugal, para perceber, não sei se eu posso voltar ao início, mas é que o início foi, comecei agora mesmo, quer dizer que percebe-se o que é atrasado no final. Claro, desculpa, é assim, isto é um projeto que eu vou apresentar numa associação que se chama ANIMAR, a Associação Portuguesa de Desenvolvimento Local, que é uma associação que congrega associações também que trabalham o desenvolvimento de vários tipos, cooperativas, IPSS, associações de desenvolvimento local, fundações, etc. E também pessoas em nível individual, não sei se que as provas pertencem também a ANIMAR. Mas, aliás, vocês foram lá a Baixa Crença. Pois, eu tenho isto aqui, precisamente, é ponte, é precisamente o que me acelera daí. Então, eu e o Tiago Gilou visitámos 12 aldeias em Portugal, aldeias referenciadas por associações de desenvolvimento local, sobretudo, e a ideia qual era? A ideia era, portanto, isto é uma parte do projeto, o projeto está na internet, quem quiser consultar, pode consultar. Esta é a parte do projeto que me colaborei. Portanto, a ideia era identificar que fatores é que se poderiam observar nessas aldeias que fossem diferenciadores em relação às outras ao nível da dinamização. Ou seja, o que é que houve diferente naquela aldeia, ao nível da sua animação, dinamização, que pudesse ser observado por nós e que pudesse depois ser divulgado e que pudesse ser desafiador. Desafiador a três níveis. Desafiador para os cidadãos, portanto, para as pessoas que vivem nas aldeias, não é? Para outras pessoas. Desafiador para as organizações de nível local-regional, autarquias, as associações de desenvolvimento local, as associações empresariais, etc. E também a nível nacional e até europeu, porque são também estes organismos lá lá que condicionam favorável ou desfavorávelmente o desenvolvimento nas aldeias como este aqui, não é verdade? Então vamos apresentar, vou tentar ser rápido, é assim. O primeiro projeto de carença, portanto, que nós visitámos, não é? Vou aqui dizer só os projetos que nós visitámos muito rápido. Não vou falar sobre carença porque o António Calvejar nos explicou muito bem. O segundo projeto que visitámos foi Safara, ali no Conselho de Moura, onde um centro social e comunitário, deixou de ser só centro social e comunitário, passou também a ser um centro de desenvolvimento local, de animação das pessoas, dar vida às pessoas, no sentido das pessoas acreditarem no futuro e fazerem para o futuro, hoje, no presente. Uma outra associação aqui em Oliveira do Hospital, que se chama Associação de Desenvolvimento Cultural do Valde de Cobral, portanto, que é uma associação que começou também com projetos do Instituto de Emprego, ao nível do Desenvolvimento Cultural do Valde de Cobral, portanto, que é uma associação aqui próxima, portanto, Cabreira do Coa, não é? A Assta, conhecem com certeza quem daqui conhece, não é? Uma outra associação, Covid, onde fomos visitar um projeto que funciona numas instalações iguais a estas, exatamente igual, portanto, pela mesma arquitetura, portanto, onde um grupo de pessoas da aldeia, sobretudo mulheres, se encontra semanalmente para desenvolver atividades, para quebrar o isolamento. Uma coisa muito simples, só para falarem umas coisas com as outras, e depois fazem arcenato, fazem umas coisas em tecidos, etc., que verem, mas o fundamental ali não é vender, é falarem. Como dizia a senhora há bocado, atinada à altura da sua vida, ficou muito só, muito isolada, não é? Portanto, e todos nós, muitas vezes na vida, sentimos assim, não é? E as pessoas que vivem em aldeias peninas sentem-se muito assim, muitas vezes, não é? Portanto, visitámos, em São Trocado, portanto, em Guimarães, a Associação de Desenvolvimento de Comunidades Locais, uma associação que tem uma grande capacidade de dinamizar a freguesia, e, além da freguesia, em outras freguesias, ouvindo as populações, desenvolvendo atividades com as populações locais, de vários níveis etários, mas, este aqui, eu há bocado de engarante, porque o que estava aqui a aparecer não era, o que estava aqui a aparecer é uma fundação em, em, uma fundação em, agora já não sei, uma fundação em, em terras de ouro, em terras de ouro, que é calcedónia, uma fundação que é calcedónia, também, calcedónia, é aqui, pronto, uma fundação que tem, faz agricultura biológica, faz, faz ervas medicinais e aromáticas, que se articula com o cantinho das aromáticas ali em Vila Nova de Gaia, e que vende para, vende as plantas para o cantinho das aromáticas, que exporta, principalmente a cidreira e muitas outras, exporta tudo. Portanto, é uma das potencialidades, também, ao nível, desde que se, depois, se faça essa, essa, que eu chamo, redes colaborativas, portanto, se faça essa interação com outros, portanto, eles sozinhos, com as suas plantas, não iam longe, como costumo dizer, mas em articulação com o cantinho das aromáticas, é possível, não é? E somos deficitários em Portugal, ao nível destas plantas. Depois temos a associação, já vos falei, do Barroso, portanto, o Centro do Bem-Estar Social Val Figueira, que fica ali em Santarém, também é uma associação que surgiu a partir de reuniões comunitárias e da criação de um plano estratégico de desenvolvimento para aquela freguesia em co-participação da população. E daí surgiu esta associação. Isto é só pincelar um bocado o que nós fomos ver. Em Danhá Nova, o Centro Comunitar de Danhá Nova, também é um centro muito interessante, que, portanto, ligado à Câmara, que tem uma incubadora de base rural, portanto, como falou o António Cobras, portanto, uma incubadora com terrenos, que possibilita às pessoas dois tipos de ocupação. Uma ocupação de pequena agricultura e uma ocupação de agricultura, de grande agricultura, por exemplo, para um projeto de pequenos produtos, sobretudo para a exportação. Portanto, e foi com a Câmara, de um terreno que existia no centro de formação, que a Câmara ficou com o centro de formação e, hoje em dia, disponibiliza para quem quer trabalhar, porque um dos grandes problemas, muitas vezes, quem quer trabalhar na agricultura é não ter terrenos, embora pareçam que há muitos terrenos vagos, mas não há, depois é difícil as pessoas venderem, depois não conhecem os herdeiros, etc. Em Niro, Penacova, ali em Coimbra, portanto, um projeto que julgo que é o único em Portugal, que é uma IPSS que tem duas valências, tem Larsa, Entredia e Cresta, que comprava produtos aos agricultores locais, mas depois passou a ser difícil comprar por questões legais, então criou uma cooperativa, esta IPSS, criou uma cooperativa para que, legalmente, pudesse comprar os produtos aos agricultores locais. Então, o que é que acontece? Os produtos locais, produtos e frutas, esgotaram, portanto, comprou a toda a gente. Houve uma senhora que, se entusiasmou, já montou uma estufa, portanto, que esta associação compra, sobretudo, à macro, e o objetivo é descer a compra à macro, para comprar as pessoas locais. Portanto, uma associação, uma cooperativa muito interessante, ligada a uma IPSS, e todos os IPSS podiam fazer isto, portanto, de ideias simples, e às vezes estranhamos porque aquelas ideias simples não se disseminam facilmente, porque o grande segredo desta cooperativa é que não tem custos, por isso é que é viável, não é? Porque os custos desta cooperativa são assumidos pelo Centro de Via, pelo IPSS, ao nível da contabilidade, ao nível de funcionário, de recolha de produtos, tudo isto, porque se tivesse logo, no primeiro ou segundo mês, ter de pagar o ordenado, ou comprar o programa, ou pagar um técnico oficial de contas, era inviável. Portanto, isto é possível, e aqui há muitas instituições deste género, criarem uma estrutura deste género que não custa dinheiro, e depois comparem aos agricultores locais. Infelizmente hoje há algum problema por causa das finanças que andam-nos a perseguir. Eu também sou um micro produtor, produzo sal, na Figueira da Foz, sou nanoprodutor, chamo-me nanoprodutor, e hoje em dia as finanças andam-nos a perseguir a todos, nanoprodutores, e mais, querem que nós sejamos agentes voluntários das finanças, não é? Andar a pedir as facturas, etc., toda a gente que tem uma economia paralela de sobrevivência. Portanto, os pequenos agricultores, o objetivo deles não é fugir às finanças, é tentarem viver. A gente que andava a viver, a vender nas feiras, etc., o objetivo deles é ganharem dinheiro para pagarem o carro, a casa, pagarem a eletricidade, pagarem as coisas, coisas simples, básicas, dia-a-dia, não é? Mas, bom, isso é outra história. Há Druspa ali de Bovaia, que é a Associação de Desenvolvimento Rural de São Paulo, uma associação muito interessante, que surgiu através de um projeto que se chamava, como é que se chamava aquilo, que era Centros Rurais, não é? Centros Rurais. Surgiu através dos Centros Rurais, um projeto que é uma associação que dinamiza também ao nível cultural, social, etc., a aldeia. Pronto. Então, isto foi só algumas pinceladas, claro que o que eu disse também, pouco interesse tempo, não vão ficar a conhecer estas estruturas só por estas pinceladas, mas podem depois ver na internet. O que nós tentámos identificar, qual foi o ponto de partida da dinamização destas aldeias? Onde é que este processo de dinamização, onde é que o surgiu, quem o dinamizou? Então, o que é que nós verificámos? Que todos estes projetos tiveram origem numa ou duas pessoas. Não foram as pessoas em conjunto, uma aldeia, que decidiram avançar com o processo novo. Foi uma ou duas pessoas que tiveram essa ideia. Mas que essas pessoas, por exemplo, aqui a Aspa, a Aspa foi uma senhora, vocês conhecem a Maria José, que por ter um filho com deficiência, socializou a deficiência, ou seja, em vez de procurar uma solução para o seu filho, portanto, particular, portanto, num centro, ou numa IPSS, ou num hospital, ou uma coisa de género, não, vou resolver com os outros o problema também do meu filho e vamos resolver em conjunto. E teve sete anos, só para dizer que é preciso a persistência, teve sete anos à espera da electricidade, começou na sua casa, o projeto. Portanto, são pessoas que identificaram problemas locais, problemas locais, problemas que surgiram das suas vidas, que são pessoas locais, o teu problema aqui é o problema das pessoas aqui, de jovens, etc., portanto, pessoas que viviam na aldeia e identificaram os problemas locais, ou então, de um estudo, de um estudo feito por Matel, na Associação de Desenvolvimento Local, por exemplo, Safara, foi um estudo feito pela Associação de Desenvolvimento Local de Moura, que fez um estudo sobre as necessidades do Conselho, não é, e que permitiu a pessoas que neste caso até eram de fora, que foram para lá viver, pegar nesse estudo e trabalhar, portanto, Safara, através de um estudo, através da vivência da sua aldeia, portanto, a identificação das necessidades das pessoas, de onde é que surgiram, surgiram do tal estudo, que as pessoas viram o estudo, não é, ou da interação com Matel, a Associação Desenvolvimento Local, surgiu da sua vida na aldeia, e a vida destas pessoas na aldeia são pessoas que já viviam na aldeia, ou pessoas que foram de fora, portanto, que não eram da aldeia, mas passaram a viver na aldeia, que de um problema à necessidade pessoal, como já vos contei, aqui da Maria José, por exemplo, de uma ideia inovadora a partir de um centro de investigação, como aconteceu em Querença, não é, da percepção de uma oportunidade para a dinamização da aldeia, através, por exemplo, de fundos comunitários, por exemplo, em Moruja, uma junta de freguesia de freguesia, fez um diagnóstico com a população, reuniu a população, porque era uma aldeia fácil reunir nas aldeias as pessoas todas, não é, numa reunião, e identificou o que é que as pessoas consideravam que era importante para a sua aldeia. E a partir daí, a junta de freguesia foi uma pessoa que chama João Abreu, que começou a fazer esse tipo de trabalho, que depois juntou muitos à sua volta, não é, e a partir daí foi bater às portas de vários organismos públicos, com fundos comunitários, ou, talvez, verbas do Orçamento do Estado, etc. De um plano de estratégia para a freguesia elaborar localmente, como, por exemplo, já vos disse, como Moruja, ou então, em Santarém, tanto que reunindo com as pessoas, também ali, trabalhamos antes ali em Boveia, nós fazíamos muitas reuniões comunitárias nas aldeias, reunindo as pessoas, e como vocês sabem, que não sei quem é que mora aqui e quem não mora, mas é fácil reunir as pessoas das aldeias, não é? Não, é fácil, quer dizer, não é todas, não é? Mas uma parte considerável das todas é fácil, principalmente as pessoas perceberem que é para discutir o futuro das suas aldeias, não é? Portanto, isso é relativamente fácil. E depois, quando estou-me aqui a falar, plano de estratégia, também não é nada muito cientificamente organizado, não é? É, sobretudo, pôr o papel de uma forma ordenada, num documento, o que as pessoas consideram e organizar prioridades, organizar várias coisas, que prioridades essas têm a ver com recursos locais e recursos externos, não é? Porque nestas reuniões comunitárias, muitas vezes acontece que as necessidades que as pessoas verbalizam são necessidades que, praticamente, numa primeira instância, só têm a ver com recursos externos, porque há uma desorganização muito grande do que é local, dos cursos locais, não é? Depois, o que é que nós verificamos também? Nestas pessoas, numa ou duas pessoas que dão início aos projetos nestas aldeias, há uma motivação muito forte inicial. E esta motivação é capaz de dar volta a todas as resistências, a todas as contrariedades de todas estas pessoas. De tal maneira que a Maria José, como eu vos disse, aqui de Cabreira do Couto, houve sete anos à espera da eletricidade. Agora, eu preciso muito, muita resiliência, não é? Para estar sete anos para dar início a um projeto formalmente constituído, não é? E todas estas pessoas foram capazes de dar a volta às dificuldades. Como vocês sabem, quem está metido em projetos, quando nós pensamos que alguma dificuldade foi resolvida, ainda há sempre uma outra, não é? E se não formos muito fortes, não conseguimos dar a volta às dificuldades. Estas pessoas que tiveram esta ideia inicial, o muito importante que nós verificamos na atitude das pessoas, é que as pessoas socializaram a sua ideia, ou seja, contagiaram as outras pessoas pela sua ideia, com o seu entusiasmo. Contagiaram, inicialmente, um pequeno grupo, como em Beruja, uma lista de independentes para a junta de freguesia, como em Carença, portanto, António Covas a contagiar as outras pessoas em Carença, não é? E é muito importante o resultado desse contágio, é que esse contágio cria expectativas muito positivas às pessoas. Portanto, se organizarmos aqui uma reunião comunitária com algumas regras, de forma que todos possam falar, e não só aqueles que sabem lhe descrever, ou que são aqueles que são atendentes de dizer, ah, eu falo muito bem, o que eu disse está certo, mas o que a pessoa diz é diferente do que o outro disse, não é? O que o doutor disse. Portanto, é muito importante a criação destas expectativas positivas, e essas expectativas positivas criam-se naturalmente, portanto, pela ação da pessoa. Claro que tem algum perigo, se as expectativas são muito fortes, poderá haver também frustrações, não é? Porque há sempre, há sempre frustrações. Mas lá está, quem está a dinamizar o processo e está a origem, tem que também ser capaz de, com os outros, resistir às frustrações. O que deu origem à motivação inicial do que nós verificámos das aldeias foi responder a necessidades dos idosos das aldeias. Levou muitas vezes à criação de respostas, com o apoio da Segurança Social, para a criação dessas situações. Em Meruix, por exemplo, havia a consciência das pessoas e da lista que ganhou essa junta de freguesia, que havia uma situação de carência generalizada. Que era uma aldeia que já tinha tido alguma riqueza lá, quando as pessoas eram imigrantes de freguesias na Suíça, em Meruix, depois nos Estados Unidos, etc. E que depois, quem lá ficou, empobreceu. Porque a atividade económica, que era, por exemplo, ali a venda de carne de porco, não é? Foi diminuindo, devido aos problemas de administração, etc. Também, organizar respostas para crianças com deficiências, como temos aqui a Asta. Criar emprego. Criar emprego. Temos, por exemplo, a Calcedónia, portanto, ali em Terras do Bolo. Criar emprego. Isto são motivações que, em todas as aldeias, mais ou menos, elas existem, não é? Aliás, falou ainda agora o António Covas na necessidade de criar algum rendimento. Pode não ser emprego, mas rendimento, não é? Como vocês têm essa necessidade de criar rendimento. Como matar a respostas, a ausência de respostas sociais e de serviços públicos. Cada vez mais, ao longo destes anos, os serviços públicos têm reduzido a sua oferta nas aldeias. Quem vive nas aldeias, principalmente as pessoas idosas, que não têm carro, que têm dificuldade de se movimentar, etc. Sentem muito isto. E, portanto, vimos isso, por exemplo, ali em Val de Figueira, em Santarém. A ceder a competências técnicas em existentes. Por exemplo, em Safara, houve isto. Portanto, a necessidade de quem avança com o projeto, sentido que, a tenhada altura, há competências técnicas que não existem na aldeia. Portanto, é preciso recorrer a uma universidade que esteja próxima ou a aos serviços de uma Câmara ou de uma ADL. E, portanto, isto foi o que motivou as pessoas. Dinamizar a economia local e fixar a população foi outro elemento que deu origem à motivação inicial. Depois, e como estão a ver, estes elementos que deram origem às motivações iniciais, que deu garras de pessoas para avançarem e mudarem a aldeia, com certeza muitos deles são comuns aqui ao que vocês sentem aqui, não é verdade? Portanto, não são motivações motivações abstratas, são coisas concretas, não é? Os projetos processivos eram o início com o que estava à mão. Isto é muito importante. é não esperar pelos fundos comunitários, pelas promessas da Câmara ou até da Junta de Freguesia, não esperar pelas promessas dos técnicos, que às vezes também, porque hoje em dia, por causa da avaliação que todos têm, e tem a ser muito iroteiro e também criar expectativas positivas para ver se pega e se tem mais uma avaliação melhor. Então, começar com o que está à mão. O exemplo da Maria José aqui próximo é um exemplo claro. Ela, em vez de estar à espera que a Comissão de Coordenação da Região Centro cedesse um financiamento para começar a sua instituição, ou que a ADP instalasse eletricidade, em vez de estar à espera, não. Começou numa casa que tinha a fazer isto. todos os outros projetos começaram com o que estava à mão. A Calcedónia começou com os terrenos também de uma senhora, que depois criou uma fundação. Em Valfigueira começaram numas instalações, por exemplo, Covid, em Covas do Bolo, começaram com as instalações de uma escola como esta, exatamente com esta arquitetura. A ideia é não ficarmos presos, não ficarmos inibidos, não deixarmos de avançar por não haver recursos. E começamos com aquilo que está à mão, mesmo parecendo que são coisas muito fraquinhas. Aqui estão alguns exemplos do que estes projetos começaram. Com edifícios públicos ou privados abandonados e degradados. Temos hoje os exemplos das escolas, não é? Mas também, vamos ter o exemplo, os CTT vão ser vendidos, não é? Mas vão ter o exemplo de muitos serviços públicos que com certeza vão abandonar as suas instalações, centros de saúde, etc. Mas o caso mais importante das aldeias são as escolas, são os espaços que aqui ainda estão a funcionar para os juízes, não é? Não, 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 mas há três anos. É? Depois terrenos oferecidos ou emprestados. Portanto, a ideia de começarmos, não temos recursos para um projeto, procuramos quem na aldeia nos possa emprestar um terreno mínimo, ou umas instalações, ou um edifício abandonado que pode ser facilmente com uma obra voluntária local, pode ser recuperado, como aconteceu em safara, não é? Em Moura. Também, na residência da promotora foi o caso da Maria José. Património familiar é o caso de, já muitas vezes nas aldeias acontece que as famílias têm algumas instalações, alguns edifícios que não são utilizados pela família e podem ser provisoriamente utilizados para uma afiação, para começar um projeto, para se encontrarem, não é? Isto aconteceu muito. Elementos do perfil. Agora, quais foram as pessoas que, o perfil das pessoas de terem início aos projetos? Primeiro, o perfil é pessoas, como já vos disse, persistentes e resilientes. Portanto, quem esmurece às primeiras dificuldades não está na história destas aldeias que se dinamizaram, não é? Depois, são pessoas com competências ao nível de animação, ou seja, são pessoas que, devido à sua atividade profissional, ou devido, ou terem passado ao longo da sua vida, enquanto jovens, enquanto crianças, por associações, e associações eram a grande escola, a grande escola da vida, que eram antigamente, ainda continuam a ser, onde nós aprendemos a estar numa determinada comunidade e a falar com a comunidade, a fazer a ponte com o Presidente da Junta, a saber falar com o Presidente da Junta, é a primeira vez, muitas vezes, que um jovem aprende a falar com o Presidente da Câmara, é através da sua associação, não é? Isto é muito importante para criar cidadãos. Competências ao nível da animação. Capacidade de relacionamento com organismos públicos e privados, conhecendo-se ao nosso relacionamento. Portanto, o que nós verificámos é que essas pessoas animadoras eram pessoas que não se inibiam, não tinham vergonha de ir aos organismos públicos e falar com quem surgisse, não é? Não tinha aquela atitude, como eu assisti muitas vezes numa Câmara que trabalhei em Oliveira de Hospital, de as pessoas, portanto, na sua humildade, irem ter com o coiso. Sou doutor, e baixavam-se todos, etc. Sou doutor. As pessoas, quando o doutor diz alguma coisa, as pessoas já estão a aceitar o que ela diz, não é? Portanto, nem sequer põem em causa o que ela diz. Ou então, por vezes, há uma atitude diferente, mas também que não cria resultados, é começarem a gritar, a dizer, portanto, irritarem-se, não é? A capacidade dos órgãos públicos é muito importante que a pessoa, que as pessoas a nível local sejam os dinamizadores dos processos têm. Não se inibem por agir de forma diferente, sendo mesmo rebeldes, ramando contra a maré. Portanto, assistimos muito isso. Pessoas que eram consideradas loucas, pessoas que são consideradas, ah, eles são de fora, eles vieram de fora, algumas que não eram da aldeia, eles vieram de fora, pessoas que, eu lembro-me de, eu lembro-me de uma vez ali em Rui Maior, tive lá, 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 um curso de sal, caminhar também é sal, trabalhar sal, numa salina, e uma vez, tive a dar formação, e uma vez disse às senhoras, pronto, também tinham pouco como nós, que, mas tinham agricultura, porque é que não faziam uma agricultura, uma feira de agricultura familiar, nas varinhas de Rui Maior? Elas ouviram-me falar, certo? E no fim veio uma ter comigo, disse assim, ó professora, a gente nunca vai, a senhora nunca consegue ir a fazer conversores, vão vender ali para a rua, o que diriam os nossos vizinhos? Já andamos tão mal que andamos a vender na rua. E não se fez. Aqui foi isto, muitas vezes são, é um jovem que são, que muitas vezes nas aldeias até, são os mais rebeldes, são os mais interessantes, não têm ideias, mas já estão queimados, nas aldeias que as pessoas até já não se acreditam muito que o que ele possa fazer, por vezes é importante sair e estudar, vir com canudo e depois as pessoas até já se acreditam, não é? Mas esta de ramar contra a maré, não se importar ser louco, é muito importante. A experiência de intervenção na sociedade, desde o momento associativo à intervenção social. Portanto, as pessoas que fizeram a diferença nas aldeias foram pessoas que passaram por associações, passaram por momentos sindicais, passaram por momentos políticos, fizeram parte das associações de estudantes, são pessoas que nunca se fecharam sobre si, ou que poucas vezes se fecharam sobre si, se abriram aos outros. Agora, elemento, agora continuar, grande capacidade de trabalho, isto é muito importante. Todas estas pessoas, além de serem dinamizadoras, são pessoas que, como dizia uma senhora da calcetónia, uma promotora da calcetónia, além de trabalhar muito, ela sonhava. Sonhava de noite e de dia acordava e ia dormir. E era o trabalho dela, era sonhar que aquilo era possível e conseguiu. Conseguiu. Mas tem que ser com muito, muito, muito trabalho. muito mais trabalho que todos nós imaginamos. Capacidade de liderança. Capacidade de liderança aqui no sentido capacidade de coordenar energias, coordenar vontades, como há o que estávamos a dizer, o coordenador dessas equipas era o que sabe ouvir, coordenar energias no sentido, portanto, um líder democrático, neste caso. Valorizar o trabalho em comunidade e equipa. Portanto, são tudo pessoas que valorizaram este tipo de trabalho. Souberam estar com os outros e estar ao ritmo dos outros. E assim é que conseguiram dinamizar as suas aldeias. Acreditam que o seu trabalho é um contributo. Todas estas pessoas vêm à aldeia de uma perspectiva global local, ou seja, a aldeia é a sua aldeia, mas acreditam que estão a dar um contributo para uma sociedade mais justa. E aquele é o contributo para uma sociedade mais justa. Não é só se o projeto da aldeia que interessa, pensam, como, aliás, vocês agora estão a fazer e a disseminar a mensagem pelo país, acreditas que estás a contribuir para uma sociedade mais justa. na verdade, pronto. E todos nós que estamos nestes processos, acreditamos nisso. Em qualquer área. Em qualquer área. Isto é muito importante. Depois, o desenrolar do processo. O processo iniciou, as pessoas tinham esta característica, como é que... eu estou a olhar muito para aqui, porque já não apresento isto há um mês e tal. A existência de uma estratégia de projeto participado para a comunidade permite... O computador é... Primeiro, é muito importante que, quando quem está a animar o processo, ou o grupo, neste caso é o grupo animador de processo na aldeia, permita e comunique com a comunidade, para a comunidade perceber o que é que deseja atingir. Após essas reuniões comunitárias, e quando digo reuniões comunitárias, não é reunião ter a 100% toda a gente, não é? Até pode ser setorial, com os jovens, etc. Mas, o que é importante é que as pessoas saibam e sejam informadas. Não haja aquela ideia que muitas vezes isto, olha, fui lá e aquilo... Porque as pessoas a ouvirem para a reunião dirão, ah, olha, já sei, que não vai dar nada. Isto é o costume, não é? Não vai dar nada. Quando a gente somos de fora, dizem-nos, ai, o senhor é de fora, isto aqui é diferente. Em todas as terras ouvimos, as diferenças são todas iguais, não é? Portanto, é... Mas as pessoas têm que sair da reunião e continuar a ser informadas. Ou seja, sob um projeto de uma aldeia têm que perceber o que é que se quer atingir. Depois, dar sentido ao conjunto de iniciativas e valorizar aquelas iniciativas que, por vezes, antigamente, no desenvolvimento local, eram um pouco valorizadas. Desde a Comissão Fabriqueira da Igreja, não sei se aqui existe disso, desde a Comissão de Mordomus, desde grupos informais de jovens, etc., há que dar sentido a essas iniciativas todas. No sentido de dar sentido para uma estratégia de aldeia, que as pessoas percebam o que é que se quer com essa aldeia, o que é que se quer com essa iniciativa. Que se possa aproveitar diferentes apoios financeiros, técnicos e logísticos, integrando uma estratégia. Um dos problemas que nós temos nisto é que há uma entrada financiadora que financia contornados objetivos, outra contornos objetivos, etc., muitas vezes com tempos diferentes, e a nossa dificuldade de estar no terreno é conseguir articular isso tudo, não é? Articular isso tudo e a papelada que isso tudo envolve, não é? Porque há muito nesta história, a história da burrocracia, olha, da burrocracia, não é? Os teus burros serão mais inteligentes que muitos destes burrocratas que estão ali, que são pessoas, pronto, pá, convivem bem e estão na zona de conforto dos papéis, e então querem cada vez mais papéis e só olham a realidade através dos papéis. A articulação entre diferentes projetos e processos locais é fundamental, tem sido fundamental nestes processos nas aldeias, a elaboração de um plano de desenvolvimento local integrando e articulando os cidadãos e as organizações locais. Numa aldeia, não é a esperar que venha um técnico com grandes modelos de planos de desenvolvimento, etc., o que interessa é pôr num papel de forma, e costumo muito utilizar papéis de cenário nas paredes de forma que toda a gente possa ver, não é? E pôr lá de uma forma organizada. Pois, organizou-se conforme... Com certeza, estava de uma forma, um plano de desenvolvimento, se fosse visto por um técnico, ou por alguma universidade, estava mal, não é? Mas o que interessa é que funcione para aquela aldeia, que as pessoas se sintam retratadas naquilo. Os projetos recorreram a vários tipos de apoio. Apoio público, privados, locais, nacionais, na União Europeia, financeiros, também patrimoniais, ou seja, muitos projetos surgiram para a oferta de edifícios, terrenos, empréstimos, etc. Técnicos, houve técnicos, tanto muito apoio técnico, por exemplo, lembro-me como a Associação de Desenvolvimento da Calcedónia, o técnico da Calcedónia, o técnico da Associação de Desenvolvimento, ia durante semanas para a Calcedónia, como se fosse quase funcionar da Calcedónia, apoiar os projetos deles, tanto isso hoje em dia já não deve ser possível, mas antigamente era, antigamente, quer dizer, há sete anos, oito anos, etc. Aluguer de espaços, contributo para a comercialização de produtos locais, é muito importante, por exemplo, eu trabalho muito o Sol na Figueira, uma das coisas muito importantes que a Câmara faz é, nos esforços de turismo, a Câmara permite que todos nós, portadores locais, possamos vender os nossos produtos. É um trabalho que nunca custa nada às Câmaras, nunca custa dinheiro, para nós é muito importante. Há coisas muito simples que não precisam de dinheiro e que é possível fazer. Agora, o que é que correspondeu melhor às necessidades dos projetos das aldeias visitadas? A abertura às dinâmicas e contingências dos projetos. Então, quem está, as associações que estão mais próximas das aldeias e as Câmaras, que têm maleabilidade e possibilidade de se adaptar às contingências dos projetos, foi isto que foi mais reconhecido para os projetos que nós visitávamos. Cumplicidade com os projetos apoiados. A relação entre os técnicos da Câmara, das associações de aumento, da Associação Social, do Ministério da Agricultura, dos serviços custais, etc., muitas das vezes não foi uma relação de técnico. Por base, teve uma relação de cumplicidade, em querer também mudar o mundo e querer também que aquilo avance. Claro que com o condimento técnico, da competência técnica, menor complexidade burocrática, tudo o que teve menor complexidade burocrática foi mais reconhecido pelas pessoas locais que visitávamos, como tendo sido mais útil para a sua aldeia. Depois, apoios que correspondam aos términos e perfis dos projetos apoiados. Portanto, há muito essa dificuldade que se apresenta uma candidatura, depois está seis meses, sete meses à espera que a candidatura seja aprovada, depois dois ou três meses que venha o dinheiro, depois mais papéis, depois o salto final demora muito tempo. Tudo isto é muito profissional aos processos locais. Os modos de funcionamento interno dos técnicos de ligação aos projetos apoiados, é muito importante esta ideia. Quer dizer, que o técnico que está na Câmara e que pode apoiar qualquer processo aqui, tenha legitimidade e tenha poder para sair da Câmara e estar aqui com vocês o dia inteiro. não pode estar a picar o ponto para sair e não pode o chefe estar a perguntar o que é que andou a fazer. Ou pelo menos não perguntando a andar no ar o que é que ficou a fazer. É preciso que haja esta relação com as pessoas no terreno. Aqui poderá já no tempo de interesse, mas é o programa integrado, foi um programa que houve aos anos. Os programas líderes da Associação de Desenvolvimento foram programas considerados como muito importantes no local, como adaptantes de muitas necessidades locais e também os programas que não estão aqui, mas estão noutra apresentação que já fizemos posteriormente, do Departamento de Cultura da Fundação de Caldas de Louvente. São pessoas que confiam muito quem está no terreno, controlam, obrigam a apresentar resultados, mas não andam atrás das pessoas com papéis, nem andam atrás de papéis com aqueles sistemas de critérios de avaliação perfeitamente absurdos. O Gocamar, um amigo nosso do ISPT, dizia há uns anos com piada que quando havia os programas integrados, etc., como os resultados eram tão positivos e havia tanto emprego criado e todos os projetos, com certeza já era preciso duas ou três populações em Portugal para os resultados de um projeto. Todos tínhamos que ter muitos resultados, não tínhamos o próximo aprovado. E toda a gente sabia que aquilo era mentira. Quem aprovava e nós. A participação, a ideia é que estamos todos no mesmo barco. Portanto, estamos todos no mesmo barco e queremos que este barco rume para algum lado. Foi uma questão importante. Apoiando o projeto, sentindo que é da sua aldeia, portanto as pessoas têm que sentir que o projeto é da sua aldeia. Vendo os resultados. Se a comunidade vir alguns resultados e começar com os resultados, com o que tem à mão, depois as pessoas, como com certeza aconteceu aqui, como já ouvi para o campismo ou para as pessoas que vieram para este festival, as pessoas depois disponibilizam tudo o que nós não imaginamos. É preciso as pessoas sentirem que estão no mesmo barco e que o barco é partilhado ao nível de comunicação por todos. Isto já vimos, portanto, a comunicação, a interação, transparência, criminalização, resultados com articulação, com associações. É preciso que haja uma relação de confiança e de publicidade entre as câmaras e as juntas e quem está no terreno a fazer coisas. O desenvolvimento está alcançado. O que é que se conseguiu? Animação de processos comunitários locais, criação de novos serviços locais. Houve serviços locais criados através destas pessoas, por exemplo, há dias centros de funcionamento do CTT, até dos serviços de correios. Houve mesmo impedimento temporário que encerrassem os serviços públicos, por exemplo, ao nível de escolas. Houve esse impedimento com a dinamização dos líderes locais que foram falar com as direções regionais, etc., e explicaram como era importante ver, além do mapa, ver a dificuldade que as pessoas tinham de deslocar para outros locais, para as crianças. Recuperação e reutilização dos sabores tradicionais, por exemplo, na Calçudónia, e também aconteceu uma revitalização dos saberes, portanto, da interessa. A valorização da aldeia, portanto, muitas aldeias, eu não conheço aqui esta aldeia, mas muitas aldeias assim pequenas, como esta, as pessoas já não querem nada no futuro. Ninguém quer em nada, não é? Portanto, com isto conseguiu-se uma nova valorização e a criação de expectativas positivas, ambiente inclusivo para os cidadãos e cidadãs, idosos, etc., etc., etc. Portanto, como as pessoas partilham, comunicam, sentem que estão no mesmo barco, há um ambiente inclusivo, incluindo mesmo aquelas pessoas que estão à margem das aldeias, não sei se é que acontece, muitas das aldeias, há sempre aqueles indivíduos que são os doidinhos, aqueles indivíduos que são os alcoólicos, são aqueles indivíduos que são os ciganos, são aqueles indivíduos que estão muito à margem de toda a vida. Portanto, isto permite incluir esse tipo de pessoas com diversas estratégias e melhorar as competências das pessoas, nem que seja só as pessoas virem uma reunião e falar, estão a melhorar as suas competências e estão a criar uma autoconsciência cidadã, que por vezes não tem, porque houve muitos que falaram por eles. Um presidente com que trabalhei o Sérgio Oliveira, na Câmara da Oliveira do Hospital, dizia uma coisa com piada que é assim, eu vou ali à aldeia, quero que as pessoas falem, mas as pessoas não falem porque dizem que o doutor da aldeia é que sabe dizer por elas, então era mais simples eu chamar os doutores da aldeia para falarem comigo, não é? E quando é mentira, porque quando as pessoas se põem a falar, dizem coisas diferentes, com registros diferentes, estilos diferentes dos doutores, não é? A integração de cidadãos, membros da comunidade, a criação de novas organizações locais, nova visibilidade da aldeia, isto é muito importante, até para a autoimagem das próprias pessoas da aldeia, a criação de emprego, a realização da criatividade e inovação, eu estou a passar por essa, já vai longo, motivação e mobilização da comunidade para a participação nas respostas aos problemas locais, aumento da autoestima e confiança da comunidade local, contrariar a tendência da perda da população. Agora, do que nós verificamos, do que nós verificamos, quais são os diversos desafios? Desafios para as pessoas das aldeias, não é? Desafios para as outras entidades a vários níveis. Primeiro, a nossa vontade de mudar quando nós vivemos num sítio, pode ser uma aldeia, pode ser um bairro, numa cidade, pode ser numa associação, pode ser em qualquer sítio. Quando nós temos vontade de mudar, de realizar e de empreender, devemos partilhar essa vontade com os outros. Porque só partilhando com os outros é que ela ganha uma dimensão na aldeia e só quando partilhada com os outros é que essa vontade ganha expressão. Então, nós todos conhecemos, todos conhecemos, não sei se conhece, mas, por exemplo, aqui os mais velhos, como eu, conhecemos, que há muitas pessoas com ideias muito interessantes em algumas aldeias, alguns conselhos, etc., pessoas com algum dinheiro, etc., que imaginam que isto era bom fazer isto, etc., etc., começam a fazer aquilo, gastam dinheiro naquilo e depois aquilo não dá nada. Depois, até pessoas que vão para a aldeia, esforçam, não vão ganhar, mas dão muito a sua vida, energia, etc., depois aquilo não dá nada. Depois as pessoas dizem, ah, isto os culpados são os da aldeia, que não sabem aproveitar as oportunidades. Não, não, o culpado foi quem parlai e teve a ideia, porque não soube trabalhar com as pessoas e desenvolver a ideia com os outros. Exercer o direito e o dever da cidadania e a participação na sua aldeia, a capacidade dos cidadãos de participação e mudança sai reforçada com o desenvolvimento, através de processos interativos de formação, educação, ação. Ou seja, estes processos de reuniões comunitárias são processos de formações, são processos de educação, são processos em que as pessoas, no mínimo, ficam a perceber que a sua opinião é ouvida. E se usarmos papéis de cenário grandes e que escrevemos a opinião delas, de todas as pessoas, as pessoas sentem que valem alguma coisa, que a sua opinião é importante. Claro que isto depois será importante, também reforçado, por exemplo, com jovens, com ações de formação. Não sei quando dizemos aqui sobre os meus senhores, não são coisas formais. Podem ser ações como acampamentos, ações como exemplos de turística, muitas coisas desse tipo. Como vocês fazem lá em cima, com os burros, não é? Portanto, pode ser muitas coisas assim. A interação com cidadãos e organizações locais ou extremos à comunidade favorece a mobilização de recursos e apoios. Por exemplo, uma pessoa, e vocês aqui parecem que fazem bem isto, uma pessoa que quer resolver mudar a sua aldeia, mudar qualquer coisa, e que se feche nessa aldeia ou nesse bairro, nessa associação, poderá ter mais dificuldades de resolver as contrariedades. Se fizer pontos, como tu disseste, se o arquiteto traz cinco amigos, se o outro traz isto, e se isto passa a ser uma rede concêntrica, que vai muito para além da nossa aldeia, nós, como fez a Maria José e como fazem vocês também com essa associação holandesa, ou com esses outros, nós, se primeiro, somos legitimados por essas redes exteriores a atuar, as pessoas ouvirem outros... Eu trabalho umas salinas, comecei a trabalhar umas salinas numa perspectiva de desenvolvimento integrada, e comecei a comer coisas das salinas, ervas e plantas que ninguém comia. Então, os marmoteiros nos seus trabalhos nas salinas vinham ao meu lado e pensavam, bem, diziam, ah, será mais um, dois, mais um, dois, vem para aqui, pouco tempo, etc, e não sei o quê. Quando eu comecei a levar gente a visitar a salina, grupos, universidades, etc, eu falto lá, então, não podem ser todos, eles começaram a valorizar o seu trabalho. Portanto, nós trazendo outras pessoas para aqui, para que valorizemos o trabalho de quem cá está, legitimamos perante a população e criamos uma rede, como aquela rede do trapezista, que se caísse em rede morria, nós se tivermos esta rede, quando caímos, caímos nesta rede, que é rede de relações, de amigos, de pessoas, etc, técnicos, etc. Desafios para, agora, isso foi desafios para as pessoas individuais. O que é que eu sentindo que é de mudar o que devia fazer? O que é que as autarquias e as associações devem fazer, na medida em que nós observámos, para apoiar as pessoas que têm este entusiasmo? Promover reuniões de formação à ação nas aldeias, para práticas objetivas, conscientização da realidade e dinâmicas locais e blocais, a partir da observação, interpretação e compreensão da realidade local. Ou seja, isto era uma coisa que se fazia na educação de adultos, portanto, e na formação de adultos. e do ensino recorrente que havia, que era organizar a Câmara com os seus técnicos que têm, que hoje em dia, coitados, são muito dinamizados, com pouca vigor, muito desmotivados, e apanhando estas ideias facilmente podem vir às aldeias, reunir com as pessoas, com elas observar a sua realidade e transformar a consciência dessa realidade. Isto pode ser feito em coisas perfeitamente informais, igual o trabalho que vocês fazem com as pessoas locais, portanto, é um trabalho muito interessante, levar os técnicos para ver a saúde dos burros, etc. Portanto, são trabalhos de formação. Não é de formação de veterinária, mas formação para um mundo diferente. Portanto, vocês a juntarem a população aqui com pessoas de fora é trabalharmos uma outra consciência do nosso mundo. Depois, desburocratizar. É muito importante desburocratizar. Isto está nas mãos, muitas vezes, das juntas de freguesia, das autarquias, das sociedades locais. Está muito nas mãos. Desburocratizar. Simplificar o acesso aos serviços locais. Se, por exemplo, um jovem numa aldeia tem uma ideia brilhante, mas por ser tão brilhante na aldeia toda a gente... Ah, isto está lá, pronto, deixa lá isso, põe-no de lado. Eu, se for a uma câmara, ninguém o vai atender. Porque os serviços estão padronizados, estão formatados, para receber as pessoas com aquelas ideias, ou para preencher o papel, ou para o licenciamento da casa, ou para a Iágua. Agora, uma pessoa com uma ideia louca, onde é que há o gabinete louco, não é? O técnico louco também não há. Portanto, as câmaras têm que se abrir para sinalizar e para permitir que as ideias loucas das várias aldeias e dos vários territórios possam não ser geridas, não é? Como vocês fazem. Não geridas, portanto, possam emergir e possam ser apoiadas à medida que a pessoa quer avançar. Todos estes projetos foram projetos de pessoas loucas que começaram a sua ideia, que tinham condições para avançar com eles. Quantos projetos, quantas pessoas loucas não existem por aí que não conseguiram avançar com os seus projetos porque nunca houve ninguém que os ouvisse. Nem na sua aldeia, nem na sua família, muitas vezes, não é? Nem na autarquia, nem na junta de freguesia, não é? Tive muitas vezes, trabalhei também projetos na área da... portanto, é que apoiávamos malta que tinha consumido produtos, etc, não sei o quê, que muitas vezes têm ideias fantásticas, mas que, se vão a qualquer sítio, as suas ideias não são consideradas que são os drogados. Portanto, é o drogado. Portanto, se é drogado, a ideia é drogada. Portanto, não tem interesse, não é? Portanto, e muitos deles têm ideias muito interessantes, não é? E conseguiram fazer coisas com a Associação Nacional de Eletrocrédito também. Abertura à inovação. Portanto, as autarquias não estão abertas à inovação, de modo nenhum, em geral. Há autarquias que estão abertas à inovação. Há tempos estivemos em Loures e vimos como eles estão a apoiar a agricultura biológica, uma forma, não vou contar agora, de uma forma completamente diferente. E há outras, mas geralmente... E não é porque as pessoas sejam más. As pessoas estão a trabalhar tantos anos naquilo, dificilmente podem mudar. A questão das redes sociais. As redes sociais, aqui estamos a falar daquelas redes criadas nos conselhos, que agregam associações sem fins lucrativos, etc, etc, têm que ser reinventadas estas redes sociais para, de facto, funcionarem como possibilidade de um investimento criativo, investimento de todos os níveis, corporal, social, etc. A escola tem que estar mais aberta à inovação e à criatividade. Não pode ser aquela situação que ainda hoje eu, os meus filhos quando vejo, passaram-me pela escola, eu quando vejo a escola deles secundária, vejo que aquilo é praticamente a escola cultiva, não é? É a formatação da escola, não é? Ainda continua tudo, as carreiras todas atrás uns dos outros, ouvir o professor, por mais que as pessoas queiram que seja diferente, não é diferente. Portanto, abertura à inovação e à criatividade. A educação para a iniciativa-se e a realidade deve começar nas escolas com criação de relações de autonomia das crianças e de jovens, etc, e de ligação à comunidade. Teríamos muito para dizer, agora não vamos aqui avançar. Apoio ao suetivismo, nomeadamente juvenil. Houve muito apoio ao suetivismo juvenil. Hoje em dia, praticamente, não há apoio ao suetivismo juvenil. O que existe, muitas vezes, é só dar dinheiro, dar subsídios. Mas não é isso fundamental para o suetivismo juvenil. Para o suetivismo juvenil é importante apoio técnico, é importante recursos logísticos... E organizar a cabeça da juventude. E organizar a cabeça da juventude, não. A ideia, não é? Dar recursos para eles se organizarem. Uma perspectiva de não gestão, não é? Também posso dizer. Sim, sim, sim. Mas pronto, então agora, depois cada um pegamos em casa. Mas isto é muito importante. O dar dinheiro só para as instituições juvenis não é nada. Era importante que o Instituto da Juventude, que as câmaras, etc., tivessem animadoras juvenis que conseguissem dar outro tipo de recursos. E materiais, não é? Mas mais abertos à animação e criatividade também nos dão. A questão muito, muito importante, e todos nós andamos nisto de programas comunitários há muito tempo, para todos nós foi muito importante a visita a outros, como disse aquela amiga ali que já esteve na Índia, não sei quê. O irmos ver projetos identitos ao nosso, noutros países, como se fazem, etc., pode ser mesmo para copiar, não há problema nenhum. Mas pode ser inspirador, pode-nos fortalizar as ideias. Era muito importante, portanto, uma câmara permitir que o grupo daqui possa ir conhecer o teu projeto lá em baixo, no rio, portanto, no que falaste. Isto pode ser muito importante, pode ser mais importante que uma ação de formação qualquer. fica, não é? Ir visitar as coisas, pôr em contato com os outros. E isto uma câmara pode fazer. Uma câmara tem uma carrinha, uma carrinha, é só preciso organizar-se... Cheguei em situações de jovens, foi assim, é? As câmaras e outras associações não cedem instalações aos jovens, porque imaginam que os jovens vão estragar tudo mas isto é o que tem acontecido muito, não é? é permitir que os jovens utilizem as carinhas das câmaras, das juntas para enfrentar outras coisas e o dinheiro que gastam na gasolina e nas horas de ordem de turista de certeza que traz consequências boas depois é desenvolvimento de programas interministriais os ministérios estão todos e os organismos estão todos a viver em capelinhas, em fortalezas todos têm a sua fortaleza interessado era haver ao nível distrital, ao nível nacional programas interministriais em que não fosse preciso nós andarmos de ministério em ministério ou de organismo em organismo até organismo do mesmo ministério a bater as capelinhas mas que eles se organizem de forma diferente, se organizem em relação aos nossos interesses de cidadãos e interesse do desenvolvimento local aqui os plurifundos a ideia de que deve haver programas que tenham fundos do FEDER, fundos de funcional europeu etc. várias coisas como o programa ali já tinha combater a discricionalidade dos serviços públicos portanto, nós todos estes projetos que nós visitámos sentem que quando se vai de uma aldeia ao ministério ou à segurança social pedir apresentar um projeto por exemplo nós poídos de uma aldeia somos pior atendidos a nossa ideia é menos credível do que se for de uma aldeia já conceituada até que já passou por este processo portanto, é preciso haver uma reação diferente dos serviços públicos aos nossos desafios isto está a acabar são mais dois minutos e já acabou pronto há sempre uma surpresa neste que pode aparecer mais um outro pronto mas é isto foi um bocado demorado desculpem lá mas era isto que eu tinha para apresentar vai obrigado Obrigado.